E estamos iniciando o quarto episódio da nossa série A Mini Cidade Onde estamos construindo totalmente uma cidade miniatura, uma cidade da Hot Wheels Hoje nós vamos continuar fazendo a oficina mecânica que eu comecei Tá caindo as coisas tudo aqui, tá caindo as coisas, caiu minha tinta Se liga a quantidade de tinta que eu comprei pra gente deixar a nossa cidade mais legal ainda Tem mais tinta que caiu ali Então hoje nós vamos continuar fazendo a oficina mecânica que eu comecei no episódio anterior Olha só o caminhãozão aqui chegando com o carro Olha só, vamos descarregar o carro, pera aí Vamos descarregar Uou, que da hora, hein? Bom, então hoje vamos fazer o muro aqui da oficina Vamos fazer mais um pouco da oficina E também vamos começar a fazer o posto de combustível Eu tenho aqui algumas placas que a gente vai estar usando É uma placa bem legal, essa aqui é tipo um isopor, sabe? Vai ser bem legal estar usando isso aqui pra fazer muro E eu tenho também uma outra novidade muito legal Que é isso aqui Isso aqui eu nem sei exatamente o que é isso Eu achei na papelaria É um papel meio que parece madeira Eu quero fazer uma fazenda em breve Utilizando, tipo usar isso aqui pra fazer o chão de uma fazenda Porque é algo bem legal, tipo a textura é bem legal Então eu vou estar usando isso aqui futuramente na série Pra fazer uma fazenda E algo muito importante agora Temos aqui um incrível, uma incrível pista da Hot Wheels Vocês podem ver, tem um carrinho e tem uma pista Nessa caixa aqui tem o carrinho, obviamente E tem também uma pista da Hot Wheels, galera Essa pista tem este robô É exatamente isso aqui, ó Você lança o carrinho aqui Tem o robô, tem essa construção aqui Você tem que derrubar o robô É algo muito da hora E eu vou sortear isso aqui Eu vou sortear isso Pra você participar do sorteio É super simples Vai ter um post no Facebook O link tá aqui na descrição Tá escrito na descrição Post no Facebook Você clica, compartilha lá no Facebook É só compartilhar Super simples, ok? É só um post lá do vídeo Você compartilhou no Facebook Você precisa estar inscrito aqui no meu canal também E você também precisa estar inscrito no canal Do Ex Liodas Que é o cara que me ajuda a gravar Que a gente só tá fazendo uma série Porque ele tá me ajudando a gravar Dá um oi aí E aí, galera, beleza? Bom, então Três passos super simples, galera Eu vou mandar isso aqui na sua casa Se você ganhar, beleza? Vai ser sorteado Basta compartilhar o post Que tá aqui na descrição É lá no Facebook Só clica lá em compartilhar O link tá na descrição Se inscreve aqui no canal Se você já tá inscrito Ótimo Se inscreve lá no canal do Ex Liodas O link também tá na descrição O que eu tô fazendo agora É o muro Pra gente pôr aqui na oficina No episódio anterior Eu falei pra vocês Que eu iria fazer o muro Então olha só que legal Esse material Esse aqui eu comprei numa papelaria Eu não sei exatamente o nome Mas se você vai numa papelaria grande Aí é bem fácil de encontrar E eu paguei numa chapa Desse tamanho assim Quatro reais Então é um negócio bem barato E bem legal Pra poder usar aqui Na nossa cidade Então aqui vai ser feito o muro E estamos fazendo agora Um portão Se liga Se você for fazer Com certeza Peça ajuda ao adulto Ok? Não vá fazer isso na sua casa Sozinho Porque você não deve brincar Com estilete Ok? Se você for fazer Peça ajuda ao adulto Ok? Bom, agora eu tô fazendo o portão Galera Vocês vão ver Vai ficar muito legal E eu não vou deixar isso branco não Nós vamos pintar isso Pro negócio ficar Muito mais legal Sério mesmo Vamos pintar pro negócio ficar Muito mais realista E muito mais bonito Tô cortando aqui Pode cortar aqui pra baixo agora A grama Eu já colei um pouquinho Tá branco Você tá pensando Bah, o que você fez aí Dudu? Que coisa feia isso aí Esse negócio branco? Mas isso aqui é uma cola Esta cola aqui é uma cola Que vai secar E vai ficar transparente Então a partir do momento Que ela secar Vai ficar tudo transparente Então essa parte branca Não vai dar pra ver Então vai ficar perfeito Eu vou botar grama em tudo ainda Só comecei a colocar Pra ver como é que ele ia ficar Então Toda nossa cidade Tá ficando muito legal Tô muito animado Com as dicas de vocês Realmente vocês estão ajudando Pra caramba Vocês estão dizendo Várias coisas Pra mim que tá construindo E eu tô muito feliz Com essa série Então valeu mesmo Pelo apoio galera Continuem postando nos comentários aí As suas dicas Que é muito importante Aí pra continuação da série E vamos que vamos Aqui nós estamos cortando Ó O molde Do portão Olha só Vamos cortar aqui também Talvez alguns vão estar entendendo Eu tô meio confuso Pra entender o que eu tô fazendo Mas Vai por mim Vai dar certo Vai ficar top Ai eu tô Tremendo Aqui tá tremendo O que que é isso? O que que é isso? Vamos aqui Cortar mais um pouquinho Aqui ainda Olha só como ficou legal Tira isso aqui Rasga Aí só ficou alguns errinhos Mas isso aqui Só o cara ir cortando Aqui ó Ó o dedo Tem que cuidar do dedo Ó o dedo Ó o dedo Não cortei Não cortei o dedo Muito bom Vai ser assim galera Tem aqui ó Você coloca aqui E vai ficar o portãozinho Vai ter o muro aqui Vai ficar o portãozinho Perfeito Pra entrar na oficina E aqui Vai ter uma rua ainda Só que eu preciso pintar Essa parte ainda Antes de colar Então daqui a pouco Vamos pintar o chão Mas antes de pintar o chão Vamos pintar isso aqui Vamos lá então pintar Eu peguei essa tinta aqui De tecido É uma tinta meio alaranjada Acho que vai ficar legal Vai ficar um muro Bem legal dessa cor Então É só aqui ó É coisa simples Só vamos passando aqui A tinta Rapidamente Rápido Aqui ó Olha só como Tá ficando bonito Tá ficando muito legal E se você tá gostando Dessa série Dá seu like no vídeo Ok galera É muito importante mesmo Você dá seu like Aqui no vídeo Se você tá gostando Da série Enquanto os muros Da nossa oficina Estão secando Essa cola que demora Um pouco pra secar Olha lá Pintou lá também Enquanto isso aqui Tá secando Vamos começar a fazer O posto A loja de conveniência Do posto Então Eu recortei alguns pedaços Desse papelão E vocês falaram muito No episódio anterior Pra mim pegar e fazer O posto aqui Então vai ser aqui Que nós vamos fazer o posto Vamos botar primeiramente Aqui ó Cola Ih não tá funcionando Não funciona Cola bonder Não quer funcionar Cola bonder Vamos Cola bonder Hum Que que é isso? Funciona Funciona Cola bonder Não Não quer galera Cola bonder Não está afim Que que é isso? Joga fora isso aqui ó Que que é isso? Bom Mas deixa eu explicar Eu vou ter que comprar Outra cola bonder Agora pra colar isso aqui Mas vai ser assim ó Vai ter essa parede aqui Isso aqui Vai ficar mó da hora O nosso posto Isso aqui é só A loja de conveniência Do posto Assim E mais a outra parte Aqui atrás Só que agora eu vou ter que comprar Outra cola bonder Pra poder colar E como a gente tá fazendo o posto Vamos deixar essa máquina aqui Essa aqui é a máquina de obra né Vamos deixar aqui ó As máquinas de obra Fazendo a obra do posto Enquanto eu vou atrás De outra cola bonder Pra poder colar isso E eu cometi um pequeno erro De comprar algumas tintas De tecido Por exemplo Essa tinta aqui É de tecido Já essa vermelha É de artesanato Eu comprei algumas De tecido por engano E pintar com tinta de tecido O que não é tecido Tipo Tinta de tecido Dá pra pintar o que? Tecido E eu tô pintando coisas Que não são tecido E isso acaba demorando Muito mais tempo Pra secar muito Mas muito mesmo E eu acabei comprando Algumas tintas De tecido Em vez de comprar De artesanato Então agora as coisas Tão demorando Pra caramba Pra secar Mas as próximas tintas Que eu comprar Eu vou comprar Tudo tinta De artesanato Porque o negócio Seca muito mais rápido Que a tinta de tecido E eu tô aqui Fazendo Esperando né Tô esperando secar Essa parte Aqui ó Tem os muros Ainda tô tudo Esperando secar E vocês já podem ver O quão da hora Ficou Essa parte aqui Isso aqui é uma coisa Que vocês me deram uma dica Muito obrigado mesmo A todo mundo que posta Nos comentários Dicas Valeu mesmo Vocês deram uma dica Muito legal pra mim Sobre essa construção aqui Isso aqui é um telhado Isso aqui é um papel perfilado Andulado Se liga Esse aqui é o papel Vocês postaram nos comentários Eu agradeço Quem postou essa dica Desse papel Antes eu tava fazendo Com papelão Os telhados Aí eu fui na papelaria Acho que eu paguei 2 reais Esse papel gigante Aqui ó Eu vou poder fazer Vários telhados Eu posso pintar isso aqui Nessa conveniência Eu vou deixar assim mesmo Já tem a andulação Já tá numa cor legal Eu não vou pintar Mas outras construções Eu posso pegar esse papel E pintar Que vai deixar Tudo muito mais legal Então É um jeito Muito mais fácil De fazer telhado Papel perfilado Andulado Só pedir em qualquer papelaria Que você encontra E é bem melhor De fazer telhados Continua o posto O secretário Claro Só as dicas E uma coisa Que eu quero saber de vocês Agora Esse posto Vai ser um posto Ipiranga Ok Nós vamos fazer um posto Ipiranga Só que Vai ser um posto Ipiranga E vai ter algum nome Qual vai ser o nome? Tem duas opções Posto EXT Que seria De XT 13 Ou posto do Dudu Qual o nome melhor? Posto EXT Ou posto do Dudu? Diga aqui nos comentários Qual o nome você prefere? EXT Ou posto do Dudu? Quem O posto que tiver mais pedidos aí Vai ser o nome Do nosso posto Beleza? E vamos continuar fazendo Ainda tô esperando secar Tá secando o muro E agora Nós vamos pintar De amarelo Os detalhes do posto Eu vou tá fazendo No próximo vídeo Porque precisa imprimir Tipo Tá tudo branco aqui ainda No próximo vídeo Vocês vão ver isso aqui Lindo galera Sério mesmo No próximo vídeo Vai tá muito top Vai tá tudo Com janelas aqui Com o negócio da MPM Do posto Ipiranga MPM Vai tá tudo igual A um posto real Eu não consigo fazer hoje Porque eu preciso de uma gráfica Preciso fazer no computador O tamanho certinho Pra poder pôr aqui Mas vocês vão ver No próximo episódio Então Se inscreva no canal aí Pra você poder receber Os próximos vídeos E é muito importante Sempre peço Dá aquele like Super simples Já dá o like agora Antes que você esqueça Até que a pouco você esquece Então Vai dar o like 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 Dá o like logo aí galera É nóis E assim Olha como vai ficar na hora Isso aqui vai ser a parte Mais alta do posto A conveniência aqui Que vai ter essa parte Aqui na frente E eu também fiz aqui O local Pros carros arrumar O local de troca de óleo Aqui eu ainda vou colar Eu tô esperando secar E eu vou colar Essa parte aqui Vai ficar uma rampa Perfeita Já pintei aqui Na beira da rua Em geral Acho que essa aqui É uma das construções Mais top Que a gente fez Até agora na série Se você não viu Os outros vídeos ainda Eu tô deixando aqui Na descrição Uma playlist Com os outros vídeos Mas Essa construção Tá ficando muito legal Então agora Vamos pintar isso aqui Isso aqui São os postes Que vão ficar aqui O nosso posto de combustível Ficou muito legal Mas muito legal mesmo Só ainda vou estar colocando Os negócios do posto Ipiranga Ainda vou estar colocando A janela Como eu falei pra vocês Também já coloquei O muro Aqui da oficina Olha só que legal Ainda falta colocar O portão aqui Na frente da oficina Até dá pra tirar Essa fita daqui Já Só falta colocar O portão aqui Na frente O portão Essa fita aqui Só pra poder Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Obrigado por assistir e aguarde que o próximo episódio também tá muito da hora. E tchau!